Forno 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 Largo 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 Trabalho 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 Pogada 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 Governo 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 Clima Clima Frustração 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 Pogada 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 Acho. Inteligente. 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 Forno. Forno. Largo. Largo. Trabalho. Trabalho. Pogada. Pogada. Governo. Governo. Clima. Clima. Frustração. Frustração. Padeiro. Padeiro. Acho. Acho. Inteligente. Inteligente. Abanha. 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 Esvaziar. Esvaziar 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 Caos 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 Escolar 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 Melancia 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 Cenário 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 Solido 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 Balanço 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 Deleitado 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 Comida 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 Abelha Abelha Esvaziar 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 Escalar Melancia Melancia Cenário Cenário Solidou Solidou Balanço Balanço Deleitado Deleitado Comida Comida Novembro 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 Conduzir 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 Concentrado 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 Contudo 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 Revolar 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 Dentista 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 Sul 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 Introduzir 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 Hostilidade 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 Pescoço 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 Novembro Novembro Conduzir Conduzir Concentrado 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 Contudo Contudo Revolar 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 Dentista 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 Sul 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 Introduzir 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 Hostilidade 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 Pescoço Pescoço Policial 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 Negligenciar 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 Parece Refrigerante 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 Caminar 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 Garganta 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 Val 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 Saúde 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 Narrafa 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 Velho 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 Policial Policial Negligenciar Negligenciar Parece 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 Refrigerante 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 Caminhar Caminhar Garganta 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 Velho 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 Saúde Saúde Garrafa 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 Velho Velho Colfinho 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 Piquenique 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 Cabeça 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 Garfunet 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 Dieta 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 Advogado 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 Função 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 Comando 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 Ponto 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 Cheveiro 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 Colfinho Colfinho Piquenique Piquenique Cabeça Garçonete Garçonete Dieta Dieta Advogado Advogado Função Função Comando Comando Ponto 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 Cheveiro Cheveiro Novo 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 Engenheiro 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 Livraria 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 Ginásio 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 Diamante 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 Artista 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 Chateado 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 Desajun 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 Quente 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 Gram Grama 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 Novo Novo Engenheiro 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 Livraria 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 Ginásio Ginásio Diamante Diamante Artista 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 Quente Grama Grama Entrada 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 Cozinha 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 Pés 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 Vermelho 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 Com certeza Com certeza Com certeza Com certeza Criativo 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 Coragem 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 Escola 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 Ouvir por acaso 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 Resistência 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 Entrada Entrada Cozinha Cozinha Pés Pés Vermelho Vermelho Com certeza Com certeza Criativo Criativo Coragem Coragem Escola Escola Ouvir por acaso Ouvir por acaso Ouvir por acaso Resistência 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 Quase 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 Cavalaria 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 Tensão 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 Rápido 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 Foga 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 Opnião Opnião Opinião Opinião A principal A principal A principal A principal Mesa 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 Monopólio 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 Quase Quase Cavalaria Cavalaria Tensão Tensão Rápido Rápido Ninho Ninho Foga Foga Opinião Opinião A principal A principal Mesa Mesa Monopólio Monopólio Amizade 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 Burbleta 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 Borbleta Burbleta Botão 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 Reserva 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 Professor 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 Frase 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 Minuto 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 Superar 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 Vidro Vidro Desperdício 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 Amizade Amizade Borboleta Borboleta Botão 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 Reserva 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 Professor Professor Comedi Acesse Comediço 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 Supurar Vidro Vidro Desperdício Desperdício Perseverança 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 Registro 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 Beleza 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 Apartamento 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 Pente 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 Relance 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 Jovem 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 Horizonte 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 Crosta 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 Caneta 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 Perseverança Perseverança Registro 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 Beleza Beleza Apartamento Apartamento Pente 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 Relance 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 Jovem 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 Horizonte 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 Cadeira Cadeira Conta 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 Inicial 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 Fluxo 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 Criatura 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 Água 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 Sala de jantar Sala de jantar Sala de jantar Sala de jantar Ódio 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 Uva 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 Cultura 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 Cadeira Cadeira Conta Conta Inicial Inicial Fluxo Fluxo Criatura Criatura Água Água Sala de jantar Sala de jantar Ódio Ódio Uva Uva Cultura Cultura Escrever 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 Evitar 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 Cantores 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 Cantor Espada 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 Econômico 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 Corpo de Bombeiros Corpo de Bombeiros Completo 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 CARTAIRO 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 PESGUO 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 AZUL 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 ESCREVER ESCREVER EVITAR EVITAR CANTOR CANTOR ESPADA ESPADA ECONÓMICO ECONÓMICO CORPO DE BOMBEIRO CORPO DE BOMBEIRO CORPO DE BOMBEIRO COMPLETO COMPLETO CARTAIRO 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 PESGUO PESGUO Azul Azul Falar 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 Limão 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 Coção 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 Adulto 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 Ambição 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 Na Vita Na Vita Na Vita Na Vita Na Vita Na Vita Sexta-feira 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 Propriedade 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 Curiosidade 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 Ficção 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 Falar Falar Limão Limão Coção Coção Adulto Adulto Ambição 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 Gavita Gavita Sexta-feira 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 Propriadade Propriedade Propriadade Curiosidade Curiosidade Ficção Ficção Colhaita 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 Serpente 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 Acima 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 Truc 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 Balao 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 Afetar 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 Julho Julho Legal 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 Terra 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 Caridade 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 Colheita 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 Serpente Serpente Acima Acima truque, truque, balão, balão, aftar, aftar, julho legal, legal terra, terra caridade acreditam 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 inferno inferno largura 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 língua 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 microscópio 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 prazer 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 biscoito 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 Carimbo 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 Frequentemente 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 Problema 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 Acreditam Acreditam Inferno Inferno Largura Largura Língua Língua Microscópio Microscópio Prazer 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 Biscoito Biscoito Carimbo 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 Frequentemente 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 Problema Problema Metavon Metavon Metvo 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 Em breve Em breve Em breve Em breve Casamento 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 Estalar 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 CERVEJA CERVEJA CUU 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 SETEMBRO 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 FRIO 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 OSSO 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 METEVOL METEVOL PONTE PONTE EM BREVE EM BREVE CASAMENTO CASAMENTO ESTALAR ESTALAR CERVEJA CERVEJA CUU CUU SETEMBRO 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 FRIO 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 OSSO 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 POBRE PUPT PUPPT PUPPT CUKL 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 Ativo, 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 ativo. Gênio, 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 gênio. É normal, é normal, é normal, é normal. Significar, significar, significar. Crise, crise, crise. Sacrifício, sacrifício, sacrifício. Chão, chão, chão. Fúria, fúria, fúria. Pópto, pópto, tocar, ativo. Ativo, ativo, gênio, gênio. É normal, é normal. Significar, significar. Crise, crise. Sacrifício, sacrifício. Chão, chão. Fúria, fúria. Hipocrisia. 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 Permitir. 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 Arrepender-se 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 Sombrio 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 Lábio 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 Dois 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 Presunção 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 Nublado 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 Vulaibol 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 Sozinho 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 Hipocrisia Hipocrisia Permitir 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 Arrepender-se 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 Sombrio 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 Nublado Lábio 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 Dois Dois Presunção 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 Nublado Nublado Volaibol Volaibol Sozinho Sozinho Leva 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 Nave espacial Nave espacial Nave espacial Nave espacial Choque 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 Loja de departamento Loja de departamento Loja de departamento Loja de departamento Camada 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 Dopo Lito Enquanto Segundo 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 Auditório 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 Film 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 Joia 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 Leva Leva Nave espacial Nave espacial Choque Choque Loja de Departamento Loja de Departamento Camada Camada Cientista 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 Segundo Segundo Auditório 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 Filme 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 Joia Joia Destruir 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 Promessa 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 Alimentação 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 Obstáculo 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 Honestidade 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 Desprezo 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 Porco 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 Esticam 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 Terça 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 Destruir 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 Promessa 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 Alimentação 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 Obstáculo 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 Honestidade 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 Desprezo Desprezo Porco 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 Esticam 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 Terça Terça Médico 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 Ocupado 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 Presente 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 Quadra 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 explorar 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 sem 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 muito pequeno muito pequeno muito pequeno muito pequeno de praia de praia de praia de praia 10.000 10.000 10.000 10.000 anacronismo 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 controvérsia 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 Ocupado Ocupado Presente Presente Quadra Quadra Explorar Explorar Sem Sem Muito pequeno Muito pequeno De praia De praia Dez mil Dez mil Anacronismo Anacronismo Controvérsia Controvérsia Meio Ambiente Meio Ambiente Meio Ambiente Meio Ambiente Casar 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 Visonhança 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 Avião 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 Escritório 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 Televisão 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 Onça 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 Calamidade 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 Junho 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 Torcer 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 Meio Ambiente Meio Ambiente Casar Casar Visonhança Visonhança Avião Avião Escritório 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 Televisão Televisão Onça 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 Calamidade 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 Junho Junho Torcer 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 Suave 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 Livram 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 Ocultar 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 Civilização 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 Panela 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 Alegre 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 Cometa 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 Ataque 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 Texta 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 Pared 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 Suave 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 Livram Livram Ocultar 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 Alegre Cometa Cometa Ataque Ataque Texta Texta Pared Pared Lucro 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 Crítica 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 Inverno 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 Diferente 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 Pauzinho Pauzinho Cuidado 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 Diferente 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 Guarden-up Sangue 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 Justa 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 Lucro Lucro Crítica Crítica Inverno Inverno Diferente Diferente Pauzinho Pauzinho Cuidado Cuidado Ganância Ganância Guarden-up Guarden-up Sangue Sangue Justa 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 Branco 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 Estrela 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 Herditariedade 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 Copum 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 Elogio 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 Rejeitar 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 Emoção 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 Portão 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 Três 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 Felicitar 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 Branco Branco Estrela Estrela Herditariedade Herditariedade Copo Copo Elogiu 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 Rejeitar Rejeitar Emoção Emoção Portão 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 Primavera 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 Questionário 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 Ainda 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 Desafio 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 Fresco 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 Missão 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 Porto 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 Poderí Poderíah 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 Vesibol 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 Individuál Individual 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 Primavera Primavera Questionário Questionário Ainda Ainda Desafio Desafio Fresco Fresco Missão Missão Porto Porto Padaria Padaria Vesibol Vesibol Individual Individual Terrível 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 Ventoso 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 Ponto Temporada Temporada Primeiro Lugar Colocar Lugar Colocar Lugar Colocar Quarto 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 Agonia 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 Violento 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 Fortaleza 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 Terrível 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 Ventoso 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 Ponto Ponto Temporada 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 Primeiro Primeiro Lugar, colocar Lugar, colocar Quarto Quarto Agonia Agonia Violento Violento Fortaleza Fortaleza Criança 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 Primo 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 Mingai 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 Biblioteca 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 Bateria 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 Vaca 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 Amarbo 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 Lançamento Bateria Lanceamento Lançamento Bateria Lançamento Brilho Bateria Brilho Lobo 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 Criança Criança Primo Primo Ninguém Ninguém Biblioteca Biblioteca Bateria Bateria Vaca Vaca Amarbo Amarbo Lançamento Lançamento Brilho Brilho Lobo Lobo Friado 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 Era 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 Friado 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 Lixo 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 Insistir 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 Ruz 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 Divertido 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 Método 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 Exercício 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 Mão 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 friado friado era era cafanhoto cafanhoto lixo insistir insistir rude rude divertido 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 método 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 exercício exercício mão 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 colher 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 6 6 6 6 6 troca 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 Sede 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 Orar Orar Resoluto 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 Cura 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 Permanecer 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 Gigante 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 Calção 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 Colher Colher Seis Seis Troca Troca Sede Sede Orar Orar Resoluto Resoluto Cura Cura Permanecer Permanecer Gigante Gigante Calção Calção Relíquia 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 Destino 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 Tráfego 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 Caverna 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 Plástico 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 Caverna 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 Inveja 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 Enveja Enveja Já 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 Galeria 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 Nutrição 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 Relíquia Relíquia Destino Destino Tráfego Tráfego Caverna Caverna Plástico Plástico Calçada Calçada Enveja 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 Já 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 Galeria 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 Perceber 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 idiota 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 maconha 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 degrau 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 abaixo 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 triste 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 comum 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 coçar arranhão coçar arranhão coçar arranhão coçar arranhão psicologia 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 perceber Perceber Solta Solta Idiota Idiota Maconha Maconha Degrau Degrau Abaixo Abaixo Triste Triste Comum Comum Coçar Arranhão Coçar Arranhão Psicologia Psicologia Desenho animado Desenho animado Desenho animado Desenho animado Cantares 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 Cadeira de rodas 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 Dragão. 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 Minhoca. 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 Atriz. 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 Ganho. 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 Pijamas. 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 Público. 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 Bolo. 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 Desenho animado. Desenho animado. Cantares. Cantares. Cadeira de rodas. Cadeira de rodas. Dragão. Dragão. Minhoca. Minhoca. Atriz Atriz Ganho Ganho Pijamas Pijamas Público Bolo Bolo Dificuldade 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 Giro 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 Estômago 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 Bravo 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 Família 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 Acidente 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 Pessageiro 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 Dificuldades 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 Espiar 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 Função 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 Dificuldades Dificuldades Giro Giro Estômago Estômago Bravo Bravo Família Família Acidente Acidente Pessageiro 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 Dificuldades 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 Espear 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 Função Função Quadro negro Quadro negro Quadro negro Quadro negro Sair 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 Diriger 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 Tapete 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 De várias De várias De várias De várias Só 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 Cinco 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 Semana 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 Sala 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 de estar Sala de estar Sala de estar Quadro Quadro negro Quadro negro Quadro negro Sair 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 Diriger Dirigir Dirigir Tapete 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 De várias De várias Divers Hum São Divers Só So Três Sau Cinco Cinco Semana Semana Chapéu Chapéu Sala de estar Sala de estar Molhado 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 Tópico 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 Sopa 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 União 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 Contemporâneo 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 Palco 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 Grosso 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 Caixa de Correio Caixa de Correio Caixa de Correio Caixa de Correio Molhado Molhado Tópico Tópico Sopa Sopa Maçante Maçante União União Independência Independência Contemporâneo Contemporâneo Palco Palco Grosso Grosso Caixa de Correio Caixa de Correio Sistema 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 Mastigaço 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 Vaso 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 Reverência 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 A rua A rua A rua A rua Instrutivo 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 Exibição 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 Trancar 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 Detectares 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 Caro 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 Sistema Sistema Mastigar 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 Vazo 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 Reverência 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 A RUA Instrutivo Instrutivo Exibição Exibição Trancar Trancar Detectar Detectar Caro Caro Vaidade 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 Documentário 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 Alma 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 Ocidental 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 Suéter 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 Fino Tepino 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 Neatrum 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 Colina 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 Mil 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 Vaidade Vaidade Documentário Documentário Alma Alma Ocidental Ocidental Suéter Suéter Fino 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 Tepino 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 Neatrum 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 Colina 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 Mil 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 Isaitu 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 Estúpido 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 Unificar 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 Máximo 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 Tosse 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 Rapidez 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 Fígado 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 Passar 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 Resistente 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 Preparar 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 Efeito Efeito Estúpido Estúpido Unificar Máximo Máximo Tosse Tosse Rapidez Rapidez Fígado Fígado Passar Passar Resistente 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 Preparar Preparar Navio 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 Fumaça 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 Arquiteto 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 Lembrar 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 Concha 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 Animal 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 Evolução 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 Dormir 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 A floresta A floresta A floresta A floresta A luna A luna A luna A luna Navio Navio A fumaça A fumaça A arquiteto Arquiteto Lembrar Lembrar Concha Concha Animal Animal Evolução 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 Dormir Dormir A floresta A floresta A floresta A luna A luna A luna Marinha 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 Juiz 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 Cocha 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 Relaxar 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 Exemplo 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 Verde do pé Verde do pé Verde do pé Verde do pé Educação 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 Passatempo 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 Suspiro 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 Alfaiate 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 Marinha Marinha Juiz Juiz Cocha Cocha Relaxar Relaxar Exemplo Exemplo Verde do pé Verde do pé Educação Educação Passatempo Passatempo Suspiro Suspiro Alfaiate Alfaiate Comente 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 Oficial 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 Geladeira 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 Pão 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 Voz 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 Ensolarado 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 Romance 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 Trombeta 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 Complex 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 Repolho 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 Comente Comente Oficial 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 Geladeira 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 Pão Pão Voz 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 Trombeta Complexo Complexo Repolho Repolho Violino 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 Irrado 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 Balé 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 Entrega 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 Repetir 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 Ônibus. 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 Prejuízo. 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 Camisa. 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 Cantina. 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 Cantina Torção 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 Violino Violino Errado Errado Balé Balé Entrega Entrega Repetir Repetir Ônibus Ônibus Pejuízo Pejuízo Camisa Camisa Cantina Cantina Torção Torção Fábula 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 Confiança 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 Conveniência 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 Existência 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 Arranha-seu 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 Nevado 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 Pensar 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 OLHO 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 CIRCUL 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 QUINTO 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 FÁBULA CONFIANÇA 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 CONVENIÊNCIA 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 EXISTÊNCIA 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 Arranha-se-eu. Arranha-se-eu. No vado. No vado. Pensar. Pensar. Olho. Olho. Círculo. Círculo. Quinto. Quinto. Patrão. 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 Transmitir. 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 Andorinha. 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 Eutricidade. 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 Calça. 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 Porcento. 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 Noivado. 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 Congelar. 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 Passado. 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 Avô. 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 Patrão. Patrão. Transmitir. 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 Andorinha. Andorinha. Eutricidade. Eutricidade. Calça. Calça. Porcento. Porcento. Noivado. Noivado. Congelar. Congelar. Passado. Passado. Avô. Avô. Eutronicum. Iutronicum. Iutronicum. Eutronicum. Eutronicum. Sonho Descente 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 Paixão 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 Pasta de Dentes Pasta de Dentes Pasta de Dentes Pasta de Dentes Músculo 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 Seu bores Seu bores Seu bores Seu bores Seu bores Interruptor 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 Pesado 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 Proveja 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 Eutrónico Eutrónico Sonho Sonho Descente Descente Paixão Paixão Pasta de dentes Pasta de dentes Músculo Músculo Sabores Sabores Interruptor 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 Pesado Pesado Proveja Proveja Fazenda 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 Leite 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 Corpo 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 Cessar 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 Porta 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 Enigma 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 Rhinoceronte 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 Cortesia 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 Controlo remoto 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 Fazenda Leite Leite Corpo Corpo Cessar Cessar Porta Enigma Enigma Rhinoceronte Rhinoceronte Balaia Balaia Cortesia Cortesia Controlo remoto Controlo remoto Estação 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 Manhã 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 Cebola 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 Culpa 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 Olhar 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 Lacuna 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 Residir 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 Fechecha 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 Pausa 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 Gentil 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 Estação Estação Manhã Manhã Cebola Cebola Culpa 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 Olhar 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 Lacuna Lacuna Residia 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 Gentil Memória 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 Conquista 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 Empurrar 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 Sagrado 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 Cão 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 Cintura 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 Domingo 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 Ciums ciúmes 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 glómetro 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 desapontado 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 memória memória conquista conquista empurrar empurrar sagrado sagrado cão cão cintura 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 domingo domingo ciúmes 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 glómetro 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 desapontado desapontado adoração 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 violão 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 Atividade 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 Feliz 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 Elefante 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 Triunfum 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 Oceano 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 Bárbaro 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 Nativo 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 Folha 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 Adoração 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 Violão Violão Atividade 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 Feliz 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 Elefante 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 Triunfum Triunfum Oceano 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 Folha Limpar 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 Açofrão 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 Pauzinhos 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 Masculino 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 Picante 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 Tia 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 Lagarto 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 Década 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 Globo 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 Prevalecer 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 Limpar Limpar Acefrão Acefrão Pauzinhos Pauzinhos Masculino Masculino Picante Picante Tia Tia Lagarto Lagarto Década 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 Globo 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 Prevalecer Prevalecer Propor 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 Macaco 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 Serviço 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 Morango 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 Suspeito 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 Monumento 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 Aligria 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 Violinista 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 Bem-estar 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 Libra 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 Propor Propor Macaco Macaco Serviço Serviço Morango Suspeito Suspeito Monumento Monumento Alegria 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 Violinista Violinista Bem-estar Bem-estar Libra 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 Cement 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 Cricatura 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 Ombro 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 Castanho 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 Banho 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 Literatura 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 Lidar com Lidar com Lidar com Lidar com Gastar 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 Foco 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 Joalheria 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 Semente Semente Cricatura Cricatura Ombro 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 Castanho Castanho Banho Banho Literatura 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 Lidar com Lidar com Lidar com Gastar 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 Foco 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 Joalheria Joalheria Hábito 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 Médio 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 O anexo de neve O anexo de neve O anexo de neve O anexo de neve Crepintairo Crepintairo Crepinteiro Crepinteiro Escova-dental 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 Músico Músico Musico Músico 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 Motorista 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 Caesum 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 Março 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 Velozes 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 Hábito Hábito Médio Médio Boneco de Neve Boneco de Neve Boneco de Neve Carpinteiro Carpinteiro Escova Dental Escova Dental Músico Músico Motorista Motorista Queixo Queixo Março 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 Velozes 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 Lenço 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 Pulgada 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 Polgada De volta De volta De volta De volta Buraco 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 Persuadir 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 Impulso 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 Base 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 Pleno 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 Máquina 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 Salto 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 Lenço 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 Polgada 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 De volta De volta De volta Amado Braco Buraco 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 Plano Plano Máquina Máquina Salto Salto Trabalhador 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 Bruxa 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 Campeão 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 Sinto 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 País 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 Relâmpago 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 Unicum 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 Sfuitário 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 Corre 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 Especial 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 Trabalhador Trabalhador Bruxa Bruxa Campeão Campeão Cinto Cinto País País Relâmpago 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 Único Único Solitário Solitário Corre Corre Especial Especial Ansioso 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 Talento Toalha 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 Universo 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 Poluição 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 Piscadela 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 Impor 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 Sujeito 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 Fábrica 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 Banulho 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 Ansioso Ansioso Talento 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 Toalha 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 Universo Universo Merido Popical Descomplica Volt Beato Descans Scans Estabuli Impor. Impor. Sujeito. Sujeito. Fábrica. Fábrica. Banulho. Banulho. Prática. 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 Machucar. 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 Mercado. 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 Fera. 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 Estímulo. 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 Biografia. 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 Boça. 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 Biografia. Senora. 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 Pupial. 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 Farmacia. 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 Prática. 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 Machucar. Machucar. Mercado. Mercado. Fera. Fera. Estímulo. Estímulo. Biografia. Biografia. Bolsa. Bolsa. Cenoura. Cenoura. Pepele. Pepele. Farmacia. Farmacia. Facão. Focão. 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 Hipopótamo. 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 Procurar Abóbora Precioso Precioso Viado 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 Coro Coro Magia 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 Limitar 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 Pulmão 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 Focão Focão Hipopótamo Hipopótamo Procurar Procurar Abóbora 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 Precioso Precioso VEAD 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 Limitar Limitar Pulmão Pulmão Apagador 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 Soldado 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 Passeio 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 Ingrim 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 Altura 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 Revolução 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 Pesar 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 Construção 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 Barato 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 Abrir 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 Apagador Apagador Soldado Soldado Passeio Passeio Ingram Ingram Altura Altura Revolução Revolução Pesar 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 Construção Construção Barato Barato Abrir Abrir Banhar 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 Campo 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 Aipo 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 Substituição 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 restringir 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 noite 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 suco 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 acontecer 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 adicionar 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 Campo, campo, aipo, aipo, superstição, superstição, travesseiro, travesseiro, restringir, restringir, noite, noite, suco, suco, acontecer, acontecer, adicionar, adicionar, via, 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 difícil, 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 e futuro, e futuro, e futuro, e futuro, e voo, e voo, e voo. Avô Paz 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 Nação 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 Compartilhar 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 Garagem 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 País 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 Asno 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 Via Via Difícil 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 Futuro 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 Avô Avô Paz 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 Nação 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 Compartilhar 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 Garagem Garagem Em País 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 Asno 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 Modéstia 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 Romancista 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 Danificar 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 Um 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 Mosca 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 Harmonia 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 Pequeno 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 Galinha 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 Pai 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 Receber Receb 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 Mo 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 code Romancista Danificar Danificar Um Um Mosca Mosca Harmonia Harmonia Pequeno Pequeno Galinha Galinha Pai Pai Receber Receber Inventar 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 Entrar 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 Científico 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 Levar Genela 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 Pressa 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 Cidade Natal Cidade Natal Cidade Natal Cidade Natal Glória 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 Susto 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 Pescador 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 Inventar Inventar Entrar 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 Científico Científico Lavar Lavar Genela 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 Pressa Pressa Cidade Natal Cidade Natal Glória 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 Susto 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 Pescador 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 Sentar 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 Elvo 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 Alvo Touro 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 Restejar 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 Acordado 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 Febre 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 Circa 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 Galo 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 Cucar Colocar 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 Desgraça 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 Sentar 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 Alvo Alvo Touro 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 Teço Restejar 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 Acordado 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 Febre Febre Cerca Cerca Galo Galo Colocar Colocar Desgraça Desgraça Previsão 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 Ilha 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 Prata 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 Colar 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 Longe 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 Vampiro 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 Conte uma mentira Conte uma mentira Conte uma mentira Conto-me uma mentira. Continuar. 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 Profissão. Profissão. Perfissão. Perfissão. Chaleira. 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 Visão. Visão. Ilha. Ilha. Prata. Prata. Colar. Colar. Longe. Longe. Vampiro. Vampiro. Conto-me uma mentira. Conto-me uma mentira. Continuar. Continuar. Perfissão. Perfissão. Chaleira. Chaleira. Explicação. 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 Alface. Alface. Alface Alface Ver 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 Preto 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 Escorregar 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 Quinta-feira 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 Atitude 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 Partida 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 Armadilha 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 Meia-noite 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 Explicação Explicação Alface Alface Ver 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 Preto 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 Escorregar 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 Quinta-feira 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 Atitude 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 Partida 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 Armadilha 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 Meia-noite Meia-noite Misturar 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 Verão 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 Sobrancelha 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 Vitória 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 Laboratório 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 Luvã 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 Fácil 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 Esquema 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 Gosto 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 Deficiência 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 Misturar Misturar Verão Verão Sobrancelha Sobrancelha Vitória Vitória Laboratório Laboratório Luva 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 Fácil Fácil Esquema Esquema Gosto 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 Deficiência 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 Olhar fixamente Olhar fixamente Olhar fixamente Segredo 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 Esfera 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 Tubarão 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 Fraco 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 Importam 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 Lento 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 Vantagem 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 Orgulhoso 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 Olhar fixamente Olhar fixamente Segredo Segredo Esfera 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 Tubarão 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 Porão Porão Fraco 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 Importam 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 Lento 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 Vantagem Vantagem Orgulhoso 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 Cigarra 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 Favor 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 Escolher 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 Pedra 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 Casamento 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 Enteleto 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 Quarta-feira 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 Vício 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 Lindo 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 Treinador Treinador Cigar Cigarra 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 Pedra. Casamento. Casamento. Enteleto. Enteleto. Quarta-feira. Quarta-feira. Vício. Vício. Lindo. Lindo. Poder. 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 Seguro. 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 Milha. 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 Conhecimento. 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 Seu. 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 Influência. 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 Falhou, 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 cansado, cansado, cansado. Cansado, camisola, 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 cedo, 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 cedo. Cedo, poder, poder. Seguro, seguro, milha, milha. Conhecimento, conhecimento, seu, seu. Influência, influência, falhou, falhou. Cansado, 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 camisola, camisola. Cedo, 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 desde há, desde há, desde há, desde há. Mundo grito. Mundo grito. Mundo grito. Mundo grito. Personagem. 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 Linha. 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 Cabelo. Cabelo, cabelo. 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 Pugás 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 Mistério 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 Tartaruga 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 Incomodar 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 Desde a Desde a No grito No grito Personagem Personagem Linha Linha Cabelo Cabelo Demitir 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 Pugás Pugás Mistério Mistério Tartaruga 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 Incomodar 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 Órgão 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 Cerebro 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 Eterno 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 Vela 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 Fadiga 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 Rosa 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 Contato 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 Restaurante 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 Honra 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 Dezembro 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 Órgão Órgão Cérebro Cérebro Eterno 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 Vela 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 Fadiga Fadiga Rosa Rosa Contato 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 Dezembro Sabedoria 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 Filha 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 Me 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 Terceiro 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 Despertar 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 Projeto 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 Gato 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 Arme 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 Oito 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 Mágico 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 Sabedoria Sabedoria Sorrede Jim Três Cracko The Desnap C C Root Ex Despertar Despertar Projeto Projeto Gato Gato Arma Arma Oito Oito Mágico Mágico Espero 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 Banco 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 Esquerda Estufa 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 Gravitação 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 Compromisso 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 Furioso 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 Puxares 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 Pinhasco 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 Banheira 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 Espero 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 Banco 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 Esquerda Esquerda Estufa 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 Gravitação 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 Compromisso 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 Commissioner Furioso 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 PyENS cans dés αυτό uir Banheira Banheira Pé 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 Cotovelo 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 Timor 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 Capaz 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 De velula De velula De velula De velula De velula Nível Despesa 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 Em geral Em geral Em geral Em geral Barco 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 Maçã 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 Tarde 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 Pé Pé Cotovelo 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 Timor Timor Capaz Capaz Dível 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 Lua Despesa Dislaub Dível Despesa Em geral Em geral Barco Barco Meçã Meçã Tarde Tarde Caderno 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 Plantar 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 Conforto 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 Adiante 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 Grau 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 Deslizado 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 Viajem 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 Transportar 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 Ruga 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 Caderno 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 Plantar 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 Conforto 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 Adiante 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 Grau 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 Deslizar 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 Antapple Donar Fazel Comentador Sabe Esquerda Tutorial O comunhão Entra fita, fita, imenso, 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 selecionar selecionar, selecionar, sentir, 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 motivo 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 alto 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 costela 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 contagem 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 boca 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 Herói 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 imenso imenso selecionar 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 sentir sentir motivo 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 alto 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 igrejo face eu Costela Costela Contagem Contagem Boca Boca Aguarde Aguarde Herói Herói Livro didático Livro didático Livro didático Livro didático Bastão 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 Processo 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 Mueva 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 Fundo 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 Iulância 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 A regra A regra A regra A regra A regra Muito 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 Olhe para Olhe para Olhe para Olhe para Biogum 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 Livro didático Livro didático Bastão Bastão Processo Processo Moeda Moeda Fundo Fundo Elegancia Elegancia Regra Regra Muito Muito Olhe para Olhe para Biogum Biogum Ferver 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 Convenção 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 Tratado 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 Prever 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 Seco 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 Queimar 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 Agência dos Correios Agência dos Correios Agência dos Correios Agência dos Correios Unânime 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 Cheio Teto Ferver Convenção Tratado Prever Prever Seco Seco Queimar Agência dos Correios Agência dos Correios Unânime Unânime Cheio Cheio Teto Teto Em linha Rita Em linha Rita Em linha Rita Em linha Rita forte 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 erro 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 tumulto 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 venir 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 guirson 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 helicóptero 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 Escala Quer 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 Mês 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 Em linha Rita Em linha Rita Forte Forte Erro Erro Tumulto Tumulto Reunir Reunir Guirson Guirson Helicóptero Helicóptero Escala Escala Quer Quer Mês 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 Facto 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 Céu Céu Lua Céu Lua Céu Lua Céu Lua Céu Lua Céu Lua Proteger Agricultor 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 Generosidade 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 Surpresa 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 Ajuda 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 Polar Corda Polar Corda Polar Corda Polar Corda Necanismo 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 Espécies Espécis Facto Célula Proteger Agricultor Generosidade Surpresa Ajuda Ajuda Polar corda Polar corda Polar corda Espécis Congelando 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 Cartão Postal Cartão Postal Cartão Postal Cartão Postal Relógio 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 Isca 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 Triângulo 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 Hora 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 Virtude 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 Dó 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 Lago 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 Satisfeito 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 Congelando Congelando Cartão Postal Cartão Postal Postal Relógio 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 Isca Isca Triângulo Triângulo Hora 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 Virtude Virtude Dó Dó Lago Lago Satisfeito Satisfeito Sensato 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 Circunstância 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 Maio 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 meio fortuna 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 desastre 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 preocupado 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 refeição 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 vizinho 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 discutir 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 Experiência 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 Sensato Sensato Circunstância Circunstância Meio Meio Fortuna Fortuna Desastre Desastre Preocupado Preocupado Refeição Refeição Vizinho Vizinho Discutir Discutir Experiência Experiência Camelo 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 Igreja 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 Dedo 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 Remédio 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 Cozinhar 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 Quieto 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 Um turno Um turno Um turno Um turno Baixo 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 Dancerino 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 Longo 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 Camelo 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 Igreja Igreja Dedo 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 Remédio Remédio Cozinhar Cozinhar Quieto 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 Intorno Consigues Bajo Intorno 澳 nude Dancerino Longo Longo Lavo 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 Mente 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 Piriamide 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 Pirâmide Atrás 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 Pintura 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 Secom 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 Espiral 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 Definição 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 Cidade 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 Aumentar 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 Lavo Lavo Mente Mente Pirâmide 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 Atrás Atrás Pintura 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 Século 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 Espiral 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 Cidade 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 Aumentar 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 Famoso 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 Hoje em dia 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 Sobrevivência 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 Batata 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 Pele 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 Tradicional 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 Dados 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 Responsabilidade 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 Modo 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 astuto astuto famoso famoso hoje em dia hoje em dia sobrevivência sobrevivência batata batata pele pele tradicional tradicional dados dados responsabilidade responsabilidade modo modo espaço 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 jovenil 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 conflito 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 natureza 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 Contraste 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 Aluguel 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 Rã 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 Ciência 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 Rio 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 Cinzento 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 Espaço Espaço Gevenil Gevenil Conflito Conflito Natureza 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 Contraste 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 Rio Rio Cinzento Cinzento Comprimento 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 Economia 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 Leve 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 Veja 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 Poluir 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 Bem sucedido Baneca 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 Leve 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 Cobertor 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 Agarrar 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 Comprimento 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 Poluir Poluir Bem-sucedido Bem-sucedido Baneca Baneca Lugar Cobertor Cobertor Agarrar Agarrar Pó 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 Horror 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 Consciência 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 Propósito Propósito Tonete 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 Rocha 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 Tesouras 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 Perigoso 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 Sobreviver 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 Pó 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 Horror 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 Consciência 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 rocha tesouras tesouras perigoso perigoso sobreviver sobreviver tradição tradição nebuloso 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 resumo 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 faca 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 cêng 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 religioso 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 desenhar 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 Universidade Sal 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 Movimento 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 Precisar 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 Nebuloso Nebuloso Resumo Resumo Faca Faca Cego Cego Religioso Religioso Desenhar Desenhar Universidade 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 Sal 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 Movimento Movimento Precisar 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 Fogo 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 Cheiro 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 Recomendar 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 Peão 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 Amarelo 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 Sofá 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 Canguru 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 Quezaco 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 Circo 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 Campanha 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 Fogo Fogo Cheiro Cheiro Recomendar Recomendar Leão Leão Amarelo 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 Sofá Sofá Canguru Canguru Casaco 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 Cerco 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 Campanha 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 Facilmente Facilmente Facilmente. Facilmente. Régua. 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 Metamou. 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 Peru. 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 Borda. 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 Gompas. 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 Padronizar 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 Saltar 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 Advertir 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 Fantasia 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 Facilmente Facilmente Régua Régua Metavô Metavô Peru 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 Borda Borda Rompas Rompas Padronizar 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 Fantasia Luta 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 Privilegio 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 Período 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 Curso Curso Curso. Curso. Calendário. 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 Acertar. 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 Razo. 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 Respeito. 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 Humveiro. 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 Chualho. 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 Luta. Luta. Privilégio. 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 Priúdo. Priúdo. Curso. Curso. Calendário Acertar Acertar Raso Raso Respeito Bumbeiro Bumbeiro Joelho Joelho Montanha 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 Osso 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 Noção 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 Instinto 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 Ping 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 Perdoar 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 Uniform 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 Sanduíche 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 Pia 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 Routina 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 Montanha 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 Osso 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 Noção 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 Instinto 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 Ping 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 Perdoar Perdoar Uniform Uniform Sanduíche 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 Pia Pia Routina Routina alta 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 lirio 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 fruta 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 ovo 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 vocação 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 pulgar 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 SOBRE 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 CURSO URSO 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 ONDA 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 STILO 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 ALTA 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 LIRIO 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 FRUTA 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 OVO OVO VOCAÇÃO 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 POLEGAR POLEGAR SOBRE 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 URSO 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 B Bitches NÃO ONDA 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 STILO STILO ESTILO 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 ERadia ERWILHA Ervilha Ervilha Veículo 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 Limite 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 Pato 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 Membro 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 Durido 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 Placa 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 Angulo 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 Construir 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 Realizar 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 Ervilha Veículo Veículo Limite Limite Pato Pato Membro Membro Durido Durido Placa Placa Ângulo 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 Construir Construir Realizar Realizar Bif 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 Justiça 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 Amulidade 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 Folghete Filipe Is Filipe I Filipe Descarte 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 Escopo 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 Águia 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 Peito 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 Diminuir 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 Bif Bif Justiça Justiça Habilidade Algo Afroguete 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 Fasho Fasho Descarte Descarte Escopo Escopo Águia Águia Peito Peito Diminuir Diminuir Manteiga 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 Pica-Pau 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 Arqui-Ris 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 Redação 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 DICERNIAMENTO 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 Surpreso 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 Poema 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 Lançar 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 Da pele higienicum Da pele higienicum Da pele higienicum Da pele higienicum Difícil 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 Manteiga Manteiga Pica-pau Pica-pau Arque-iris Arque-iris Redação 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 Disserniamento 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 Surpreso Surpreso Poema Poema Lançar Ganma Lançar Lançar Babu Pele higiienicum Years A pele uchen Higienicum Difícil Difícil Lehr хл island Coese Conhecer História 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 Origem Quarta Fom 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 Casa de Fazenda Casa de Fazenda Casa de Fazenda Casa de Fazenda Coisa 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 Elementar 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 Derreira 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 Tornozelo 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 Conhecer Conhecer História História Origem 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 Coarda 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 Fome Fome Casa de Fazenda Casa de Fazenda Casa de Fazenda Coisa 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 Elementar 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 일�ige Derreira Derreira Darrara Tornozo Tornuzelo Tornozelo Pro наконец Propaganda 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 Perigo 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 Decorares 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 Ritmo 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 Raida Raida Raiva Raiva Nuvem 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 Lagoa 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 Shots 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 Lagoa 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 Lareira Girafa 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 Perigo Perigo Decorar Decorar Ritmo Ritmo Raida Raida Nuvem Nuvem Lagoa Lagoa Chate Chate Lareira Girafa Girafa Motocicleta 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 Bod Bod Bode Bode Diário 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 Voar 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 Anual 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 Abençoe 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 Estrada Tempo 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 Desgosto Desgosto Gerir 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 Motocicleta 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 Bode Bode Diário 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 Voar 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 Anual Anual Abençoe 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 Tempo Estrada 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 Tempo 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 Desgosto 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 ents Desgosto 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 10 10 10 Fundição 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 Grosseiro 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 Desistir 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 Inferior Inferior Olhar em volta Olhar em volta Olhar em volta Olhar em volta Perder-se 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 Recuperar 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 Bilhete Bilhete Dez Dez Fundição Grosseiro Grosseiro Desistir Desistir Crescimento Crescimento Inferior 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 Recuperar Temperatura 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 Frango 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 Caminhão 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 Tigre 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 Futebol 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 Transmissão 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 Patriotismo 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 Morto Condutor 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 Pesadelo 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 Temperatura Temperatura Frango Frango Caminhão Caminhão Tigre Tigre Futebol Futebol Transmissão Transmissão Patriotismo Patriotismo Morto Morto Condutor 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 Pesadelo Pesadelo Urano 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 Espelho 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 Salve 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 Urano 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 Grande 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 Desvaneça 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 Cortina 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 Ao longo Ao longo Ao longo Ao longo Jarda 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 Ganhar 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 Carne 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 Urano Urano Espelho Espelho Salve Salve Grande Grande Desveneça Desveneça Cortina 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 Ao longo Ao longo Jarda Jarda Ganhar 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 Carne 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 Diabo 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 Sintim 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 Tru Sintim Tru Sintim Art Art Arte 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 Corrente 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 Abelir 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 Milagre 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 Unicórnio 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 Ónibus Escolar Ónibus Escolar Ónibus Escolar Ónibus Escolar Bussola 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 Meio 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 Diabo Diabo Centímetro Centímetro Arte Arte Corrente Corrente Abelir Abelir Milagre 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 Unicórnio 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 Ónibus Escolar Ónibus Escolar Bussola 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 Mãe 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 Adormecido 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 Sala de aula 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 Educado 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 Som Som Lua 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 Laranja 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 Cola 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 Espírito 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 Qualidade 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 Útil 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 Adormecido 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 Sala de aula Sala de aula Educado 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 Som Som Lua 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 D Laranja D Qualidade Útil Útil Nadar 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 Esforço 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 Ponto a pé Ponto a pé Ponto a pé Ponto a pé Renascimento 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 Estudioso 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 TREM 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 BASKETBOL 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 PIRDAL 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 BRAVURA 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 INFÁNCIA 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 NADAR NADAR ESFORÇO ESFORÇO PONTAPÉ PONTAPÉ RENASCIMENTO RENASCIMENTO ESTUDIOSO ESTUDIOSO TREM 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 BASKETBOL 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 PIRDAL BRAVURA 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 INFÁNCIA INFÁNCIA SEREJA 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 A FINAL DE SEMANA 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 Chave 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 Mês 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 Maio 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 Quartaira 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 Afiado Pescaria 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 Cereja 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 A final de semana A final de semana Questão 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 Chave 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 Mês Mês Maio 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 MITO AFIADO AFIADO PESCARIA PESCARIA HÁ O CONTROLO HÁ O CONTROLO HÁ O CONTROLO HÁ O CONTROLO RESOLVER 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 ARITMÉTICA 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 O CANCE O CANCE O CANCE O CANCE O CANCE ABRIEL 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 UMIDADE 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 Historiador 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 Compositor 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 Teoria 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 Tecnologia 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 Ao controle Ao controle Resolver Resolver Aritmética Aritmética Alcance Alcance Abril Abril Umidade Umidade Historiador Historiador Compositor Compositor Teoria 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 Tecnologia 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 Retorna 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 Sultrar 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 Todo 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 Próprio 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 Média 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 Comédia Gistecera 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 Aventura 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 Janeiro 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 Pera 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 Retorna Retorna Sultrar Sultrar Todo Todo Próprio Próprio Tepagaio 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 Comédia 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 Gistecera 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 Aventura 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 Janeiro Janeiro Pera 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 Quelurosu 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 映 Importante Refúgio 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 Salada 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 Mercúrio 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 Guarda-chuva 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 Sobrinho 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 Outubro 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 Morrer de fome 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 Caloroso Caloroso Mobília Mobília Importante Importante Refúgio Refúgio Salada Mercúrio Mercúrio Guarda-chuva Guarda-chuva Sobrinho Sobrinho Outubro Outubro Morrer de fome Morrer de fome Precida Possível 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 Estante 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 Unha 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 Veira 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 Teatro 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 Tulipa 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 Estrangeiro 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 Trimestre Tormentoso Tormentoso Homenagem 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 Possível Estante Estante Unha Unha Beira Beira Teatro Tulipa Tulipa Estrangeiro Estrangeiro Trimestre 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 Tormentoso 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 Homenagem Homenagem Tênis de mesa Tênis de mesa Tênis de mesa Tênis de mesa Corredor 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 Virar 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 Café 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 Perfeito 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 Aperto 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 Coração 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 Interesse 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 Chuteiras 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 Excelente 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 Tênis de mesa Tênis de mesa Corredor Corredor Virar Virar Café Café Perfeito Perfeito Aperto Aperto Coração Interesse Interesse Chuteiras Chuteiras Excelente Excelente Rato 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 Retinham 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 Gatinho Quadrado 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 Chewoso 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 Presa 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 Lixo 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 Perto 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 Verde 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 Mamãe 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 Solteiro 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 Rato Rato Gatinho Gatinho Quadrado Quadrado Esfeboso Esfeboso Presa Presa Lixo 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 Perto Perto Verde Verde Mamãe 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 Solteiro Solteiro Gravata 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 Modelo 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 Vivo 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 Corvo Submarino 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 Oro 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 Germe Germe Aeroporto 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 Sábio 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 Gravata Gravata Modelo 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 Vivo Vivo Corvo Corvo Submarino 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 Oro 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 Museu Museu Germo Germe 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 Aeroporto Aeroporto Sábio 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 Luxo 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 Pipa 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 Pánico 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 Revista 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 Ator 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 Quantidade 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 Explorador 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 Impressão 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 Luxo Luxo Pipa Pânico Pânico Revista Revista Ator Ator Durante Durante Capacete Capacete Quantidade Quantidade Explorador 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 Impressão Impressão Ler 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 Imagina 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 Vinho 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 Empresa Juntes 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 Saia 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 Classificação 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 Toque 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 Pumar 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 Ler 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 Imagina 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 Vinho 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 Empresa 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 Juntes 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 Saia Saia Classificação 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 Toque Toque Pumar 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 Sair Curva 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 Oralha 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 Orelha Estádio 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 Coruja 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 Dente 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 Kilograma 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 Piloto 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 Profundo 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 Rico 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 Reino 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 Curva Curva Orelha Oralha Orelha Oralha Estadio 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 Estádio Coruja 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 Dente Dente Kilograma Kilograma Piloto Piloto Profundo Profundo Rico Rico Reino Reino Comédia 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 Autores 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 Mapa 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 Profundidade 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 Pediram Pediram Impostado Pediram Impostado Simples 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 Dinheiro 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 Simpetia 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 Aranha 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 Solo 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 Comédia Comédia Autor Autor Mapa Mapa Profundidade Profundidade Pedir emprestado Pedir emprestado Simples Simples Dinheiro Dinheiro Simpatia Simpatia Aranha Aranha Solo Solo Deserto 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 Estacionamento 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 Irmão 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 Reparar Reparar Embrigir 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 Aceita 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 Afeição 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 Secretário 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 Grato 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 Prosperidade 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 Deserto Deserto Estacionamento Estacionamento Irmão Irmão Reparar Reparar Emergir Emergir Aceita Aceita Afeição Afeição Secretário 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 Grato Grato Prosperidade 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 Mer 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 Candidato 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 Convite 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 Cobertura Cobertura Sujo 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 Semáforo 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 Descasca 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 Multidão 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 Sábado 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 Lápis Lápis Mar 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 Candidato Candidato Convite Convite Cobertura 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 Sujo 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 Semáforo Semáforo Descasca Multidão Sábado Prosa 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 Sonolento 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 Recioso 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 Antigo 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 Monotonia 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 Otónum Otono 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 Milho 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 Netação 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 Permissão 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 Aroma 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 Prosa Prosa Sonolento Sonolento Recioso Recioso Antigo Antigo Monotonia 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 Otono Otono Milho 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 Netação 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 Permissão 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 Aroma Aroma Guam 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 Antepassado 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 Armário 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 Política 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 Tímido 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 Abacaxi 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 Concurso 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 Transbordar 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 Irmã 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 Olhar 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 Antepassado Antepassado Olhar 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 Política Tímido Tímido Abacaxi Abacaxi Concurso Concurso Transbordar Transbordar Irmã Irmã Telefone Telefone Pessoa 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 Inteligência 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 Xilofone 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 Curar 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 Carro Car Carro 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 Rabo Compolet Carro Esp turmoil Carro Poner command Ale Boné Boné Incluído 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 Pombo 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 Simbolizar 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 Pessoa Pessoa Inteligência Inteligência Chilofone Chilofone Curar Curar Carro 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 Rabo Rabo Boné 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 Incluído 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 Pombo Poné Pombo 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 Simbolizar 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 Ganso 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 Escriturário 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 Aplaudir 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 Ampliar 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 Ferramenta 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 Nove 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 Queijo 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 Loucura Sorvite 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 Gravidade 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 Ganso Ganso Escriturário Aplaudir Aplaudir Ampliar Ampliar Ferramenta Ferramenta Nove Nove Queijo Queijo Lucura Lucura Sorvete Sorvete Gravidade Gravidade Doces 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 Palha 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 Ferramenta 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 Tomate Documento 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 Piscina 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 Bahia 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 Rosa 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 Coelho 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 Coelho. Doces. Doces. Palha. Palha. Joquita. Joquita. Feio. Feio. Tomate. Tomate. Documento. Documento. Piscina. Piscina. Bahia. Bahia. Rosa. Rosa. Coelho. Coelho. Castelo. 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 Prada. 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 Jis. 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 Espaguete. Jis. 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 그� É comparecer, 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 derramar, derramar. Derramar, imaginação, 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 imaginação. Etoal, etoal, etoal. Enfermeira 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 Cristelo Prada Prada Giz Giz Espaguete Espaguete Chaminé Chaminé Comparecer 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 Derramar Derramar Imaginação 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 Atual 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 Enfermeira 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 Louco 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 4 Cama 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 Alto 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 Caché-col 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 Babinets 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 Darf 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 Cibonets 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 Ambulância 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 Simbolo 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 Louco Louco Quatro Quatro Cama Cama Alto Cachecol Cachecol Babinete Babinete Darf Darf Cebonete Cebonete Ambulância 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 Simbolo Simbolo Berbeiro 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 Casa 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 Ampla 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 Centro 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 Perulento 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 Parulhento. Chá. 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 Mociaria. 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 Às vezes. Às vezes. Às vezes. Às vezes. Ordem. 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 Enredo. 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 Berbeiro. 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 Casa. Casa. Ampla. Ampla. Centro. Centro. Parulhento. Parulhento. Chá. Chá. Mercearia. 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 Às vezes. Às vezes. Ordem. Ordem. Enredo. 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 Cisne. 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 Perna. 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 Vejo. Vejo. Vejo Vejo Reposa 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 Metade 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 Fantasma 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 Necessário 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 Implorar 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 Preconceito 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 Liberdade 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 Cisne 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 Perna Perna Vejo Vejo Reposa 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 Metade 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 Fantasma Fantasma Não Necessão 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 Necessário Implorar 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 Preconceito 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 Liberdade 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 Cavalo 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 Golpe 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 Dor 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 Ter 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 Fotógrafo A Fotógrafo 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 Fert Egyptian Fotografo Ser bom para Foto 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 Caracol 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 Honesto 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 Vestir 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 Cavalo Cavalo Golpe Golpe Dor Dor Ter Ter Fotógrafo Fotógrafo Ser bom para Ser bom para Foto Foto Caracol Caracol Honesto 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 Vestir Vestir Fevereiro 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 Torta 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 Abraço 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 Período de férias Tigela 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 Supermercado 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 Ovelha 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 Anel 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 Nariz Fevereiro Fevereiro Torta Torta Abraço Abraço Tio Tio Período de férias Período de férias Tigela Tigela Supermercado 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 Ovelha Ovelha Anel Anel Nariz 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 Hindi Nariz N Bismillah